E esse mapa eu conheço, hein? Esse é dos clássicos. É o gira-gira, é o simplesmente o gira-gira, hein? Vai, devem ter buffado o mapa também pra variar, né? Caraca, a game segurou, velho. A gente tá aí primeiro, velho. Esse mapa aqui eu sou profissional, deixa comigo. Esse mapa aqui eu nunca perdi, velho. Caraca, chama. Lud, queria dizer que a princípio nossa equipe tá incrível. Você falou isso, um cara levou uma porrada e foi longe. Ah, e eu também. ZK double. Eu vou pelo meio, tá? Eu também vou pelo meio, eu vou pelo meio. Não tem essa, não. Não tô com medo, nunca tive medo. Eu consegui, eu consegui, eu consegui cagar. Pô, mas esse bagulho da câmera voltar virada pra trás é maldade, hein? Nossa! Ah, mentira, velho. É, tá voltando toda hora virada pra trás. Que delícia, é assim que ele fala. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Cheguei, 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 cheguei. Tô chegando, tô atrás de ti, tô atrás de ti. Mano, pior que agora não pode nem ficar enrolando na linha de chegada, porque quanto mais rápido, você chega mais ponto pra equipe. Quem que é a fadinha aí? Ô, fadinha. É safadinha. Vai igual a fadinha do skate aí, vai. Aí é duro. Vai. A porta vai estar fechada, irmão. Aí, ele vai pela lateral. No cantinho. Ai, vamos mamar. Vamos mamar. Só dizendo que a gente vai mamar mesmo. Que que você tá fazendo? Safadinha! A gente tá assistindo da câmera, será? Isso, irmão. Meu Deus, deu certo! Ai, meu Deus. Deu certo! Nossa, Ludger, nossa, Ludger. É safadinha, Ludger. É safadinha. A gente já tá elascado, mano. Simplesmente é safadinha. É safadinha? É o chipzeiro. O chipzeiro mandou aqui no site, eu tô nervoso. Não, não dá pra descrever que tá nervoso não, filho. Se for você, não fala que tá nervoso não. Só vai embora. Salve-se quem puder. Putz, sei lá que mapa é esse, mano. Ah, já. Esse é clássico, esse é clássico. Devem ter bufado ele também, né? Será? Aquele último ali, eu gostei. Eles facilitaram. Você viu que agora dá pra passar por trás da hélice e tal? Achei uns bagulhos mais fáceis. Bora, Lud. Esse início aqui é foda, porque... Consegui. Eu caí, eu caí. Consegui, perfeito, perfeito. Aqui tem que trabalhar junto. Todo mundo pelo mesmo lado. É, só os caras não sei... Só os caras não sei... Ah, os caras são burros, velho. Nossa, 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 nossa. Não, 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 não. Ai, quando eu ia, eu tô preso. Eu tô preso na roleta. Eu tô nas grandes bolas. Eu tô nas grandes bolas. Eu tô nas bolas aqui, tá? Também, nunca. Continuo não levando. Ai, não. Agora... Nossa, tem um deles agora que trava. Nossa, esse... É isso que eu ia falar, mano. Finalizei. Boa, time. Consegui, 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 consegui. Olha quem falta aí. Esses pinos no final agora, eles andam, mano. É, não. Eles travam, o pior é que eles travam. Antigamente eles não travavam, não. É safadinha, nossa. Vamos, Lidiero, conseguimos, hein. Filha da puta, lá ele falando. Toma no cu. Filha da puta, filha da puta. Amassa a jujuba. Tá, é corridinha, corridinha de novo. Não, sobrevivência. Ah, é sobrevivência. Ah, então caiu, acabou, hein. Se morrer, eu acho que já era, é. É, é isso mesmo. Olha lá, ó. Saia da reta dos rinocerontes sem sair da arena. Meu Deus. Meu Deus, eu já tô na reta dos rinocerontes, velho. Top 4, top 4, Patife. Ai, meu Deus. A gente tem que pegar pelo menos top 3, hein, pra fazer 18 pontos. Ó, eu acho que eles apontam primeiro, mano. Tá vendo? Eles vão andando, tentando dibrar. Aí do nada eles dão uma guinada. Mas eles viram do nada, hein, mano. Tipo, eles viram as vezes sempre de 90 graus. Filhão, nunca fui acertado por um rinoceronte antes, tá? Não vai ser hoje o dia. Ai, ele veio em mim. Mano, um deles tá me seguindo, um deles tá me seguindo. Eu morri, eu morri. Beleza, zicou pouco. Eu acho que dá pra me esgueirar. Patife, não dá pra esgueirar na parede, tá? Tá. Se ele te colocar na parede... Ah, ele me perseguiu, ele me perseguiu. Não, não. Eu confio na fadinha. Não deu tempo. Ah, eu nem vi. É sério? Foi assim, rápido? Eu falei, eu confio na fadinha. Bum. Camoim, sexto. Sexto. Caralho. Selva do saculejo. Essa eu já sei que tem que pular no final, tá, chat? Ah, é a do toboágua? É a do toboágua, exato. Tem que pular no final, do sapinho lá. Essa daí eu já aprendi já. E tem uns caras agarrados no sapo ali em cima? Acho que não tá agarrado não, acho. Caralho, eu vou tomar uma sapada, mano. Eu tô sentindo. Nossa, será que por cima é mais rápido, chat? Parece, não. Eu já agradeço o sub, chat. Eu fui por baixo mesmo, já era. Eu não gostei de cima, não. Eu fui por cima e tô embaixo porque eu caí mesmo. Meu Deus. Quando você fica preso aqui no espirulito, filho, já era. Nossa, o espirulito é embaçado mesmo. Ah, sapão! Nossa, o sapão cresce muito! Cresce muito. Eu achei que ele ficava só daquele tamanhinho, velho. Eu não sei se por cima é melhor não, mas eu acertei agora um pedação do caminho aqui por cima, hein. Tô na escorrega. Também tô. Ai, fui chutado. Pô, por que a câmera do meu fica saindo por trás, mano? Aí, cheguei, cheguei. Vai jogar cinco? Vários caminhos desse mapa, cara. É coisa de maluco. Olha lá! Olha isso! Você viu? Você viu o cara que pulou esse jogo no... Caralho, mano! Caraca, isso foi muito legal, velho. Ih, muito inesperada. Porra, tem um jump no meio, cara. Porra, eu não fazia ideia, mano. Eu também não, eu também não. Caralho, foi muito bonito, velho. Cobraram oito equipes, hein. Então agora deve ser o top seis, mano. Putz, pula na fulô. Isso eu nunca vi, mano. Nossa, você entendeu, Patife? Tem que ir pulando só isso? Pula na fulô. Fulô. Ah, na fulô. Pula na fulô. É bonitinho, porra. Caralho. Se ganhar na água, será que morre? Ah, não. Deve ser, vai ficar lento. Pula na fulô, velho. Pula na fulô. Caralho, que bagulho idiota. Porra, pior que a gente nunca fez esse aqui, parece ser difícil, mano. Nunca fez, nunca fez. Isso que é foda. Pior que eu vou te falar que fiquei mais preocupado do que deveria cipar, hein. Cara, se você vai acertando, beleza. O problema é quando você dá uma cabeçada em alguém, mano. Inclusive eu errei, acabei de errar. E tem um caminho superior ali, tem um atalho, mano. Ah, e se tem gente pulando, eles anulam o bagulho, mano. Sim, exato. Tem que ser no ritmo. Não! Nossa, cheguei! Nossa, que difícil, mano. Caraca, simplesmente o campeão de pula na fulô. Cheguei. Ih, mas tá dando ruim ainda. E o Jerry, a prova final! Não é não, emocionei. Fui, hein. A gente tá em primeiro! Não tá, não! Não tá, não! A gente foi eliminado! Alguém não terminou. Aí é duro. Ih, começou já nessa aí. Pelo menos a gente sabe qual que é. Ah, essa a gente é bom, porra. Oi? Essa aí não é que a gente é bom? Não sei, mas a gente acabou de jogar ela. A gente é bom. Tem que ver se eu não vou mamar aqui no início. É que às vezes parece que o caminho de baixo é mais rápido, mano. Já segurei um cara ali, Patife. Eu fui jogado pra baixo. Tu tô em cima. Carrega, Ludiano. Porra tá quebrando aqui. Porra tá quebrando aqui. Nossa, nossa. Não atrapalha, não atrapalha, não atrapalha. Putz, ah, lascou, velho. Nossa, nossa, nossa. Passei, passei, passei. As bolas tão na vertical. Que? Que? Bom, foi. Passei, passei da bola na vertical. Eu tô nos pirulitos. Também tô. Nossa, eu não queria deixar muito enrascado. Tomei de outro. Passei. Boa, boa, boa. Tamo desclassificado. Tamo desclassificado. Quê? Tamo desclassificado. Por quê? Como assim? Desclassificou, desclassificou, velho. É, já era. Classificava 10 times, o nosso foi o 11º. Boop, boop, boop. Tchau, tchau.